Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Alô gente amiga, mais uma vez, queremos cumprimentar, queremos abraçar a todos e a cada um de vocês com a nossa salvação de paz. Aqui a palavra de Deus para nós é sempre uma força, uma animação e coragem. Nós estamos já no finalzinho de semana, mas que a palavra de Deus sempre é esta força de vida para todos nós. E hoje a palavra de Deus nos mostra o verdadeiro discípulo, o verdadeiro apóstolo. O texto diz assim, Senhor quem é que te vai trair? Foi a pergunta de Pedro na hora da ceia e Senhor responde Jesus, Senhor que vai ser de cada um de nós? Então ele faz a pergunta exatamente dirigindo-se ao apóstolo amado de Jesus, é João. Então ele diz palavras que a gente imaginava que João nem sequer ia morrer. Mas a morte dele não é uma morte como outra qualquer, mas é uma morte do digno, do discípulo amado. Então gente amiga, o modelo de apóstolo que nós vemos na figura de João, aliás na figura de João, o discípulo amado, é para nós um exemplo de modelo de vida, pelo elogio de Jesus. Então a resposta de Jesus é tão clara, que vem mostrando para nós como é o sentido do verdadeiro apóstolo. Está em plena comunhão com o mestre, viver o que o mestre viveu. Então esse evangelho de hoje, Pedro querendo saber o que vai acontecer com a vida desse apóstolo, quando ele olha e se vira, é para João. Jesus diz logo para ele, que a vida dele será bonita, cheia de amor, cheia de paz, que ele não vai se entregar a si uma morte qualquer. Por isso gente amiga, o que Jesus quer falar para nós e a Pedro, é dizer que todo seguidor de Jesus, tendo no coração esta plena vivência com ele, dará conta da sua missão, dará conta do recado. E o texto diz que o discípulo amado, como referência a cada um de nós, amados também por Jesus, deve ser modelo para todos nós e viver como referência ao próprio Cristo. Porque ser discípulo, o discípulo de Jesus, é ser também parecido com ele. Por isso nós precisamos ter bastante consciência da nossa missão, do nosso serviço ao outro. Ser diferente, não diferente pelo orgulho, pela prepotência, mas ser diferente pelo serviço, pela paciência, pela tranquilidade, sobretudo, por amor à igreja e esta comunidade viva na fé em Jesus. Por isso eu vou pedir a Deus neste momento, que venha sobre nós, suas bênçãos, que nós possamos receber muitas graças, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na glória de Deus, amém.